Feliz 2015! Esse é o canal Um Filme Por Dia. Algumas pessoas devem me conhecer, eu tenho alguns canais no YouTube, se chama Mete a Colher, o Seu Uso TV, já fiz alguns curtas-metragens. E agora resolvi fazer esse canal, vou assistir Um Filme Por Dia. No dia seguinte vou fazer um vídeo, vou colocar nesse canal, e vocês vão ver o que eu falei do filme. Já adianto que eu não sou nenhum crítico cinematográfico, eu sou um cinéfilo como você. Vou tentar, de alguma maneira, não escolher filme ruim. Se você gosta de Michael Bay, se você gostou de Armageddon, Pearl Harbor, Transformers, Tataruga Ninja, odeio Michael Bay. Vai ser um filme por dia, um filme que eu nunca vi, filmes novos, claro, a maioria vão ser filmes novos, e pelo menos uma vez por semana vou pegar um clássico, um filme das antigas que eu não vi. Tem muitos filmes que eu não vi, muitos filmes das antigas que eu não vi. Filmes clássicos lá dos anos 50, 60, 70, 80, acho que eu já vi tudo já, não tem mais o que ver de outros anos 80. É possível assistir um filme por dia? Claro que é possível, você assiste novela, você assiste no nacional, você passa quatro horas por dia nas redes sociais perdendo tempo, é possível assistir um filme por dia, o filme tem duas horas, é arte, você está adquirindo arte, dependendo do filme, tempo não falta. Você tem duas horas por dia para assistir um filme, vamos fazer junto esse canal, vou colocar aqui um filme, você assiste o filme, onde você vai pegar esse filme, eu não posso falar... Alguns dos filmes eu vou assistir no cinema, claro, não vou assistir tudo na televisão, porque cinema é cinema, eu posso ter o melhor sistema de som do mundo, mas não se compara com cinema. Depende da sala, porque aqui em Brasília tem uma sala de cinema vagabunda, eu prefiro assistir em casa. Solta nossa vinheta! Então galera, acabei de assistir o filme Horn, que significa chifres, mas no Brasil você vai encontrar ele sobre o título O Pacto, tem uns cinco filmes chamados O Pacto, se quiser achar ele mais rápido, coloca... Coloca... Horns, Horns. Não me pergunte porque esse é o primeiro filme que eu assisti no ano, não sei, não sei, é um filme de terror, romance, aventura... Horns é um filme bem diferente, eu poderia até dizer que ele é um filme bem original. O personagem do Daniel Radcliffe, ele é acusado pelo assassinato e estupro de sua namorada. O motivo dele adquirir esses chifres, não está muito implícito, mas tem uma cena lá que eu não vou falar porquê, ele faz uma parada lá com a santa, ele dá um chute na santa. Chifre! Eu não vou contar muito spoiler, mas o interessante é que ele chega perto de uma pessoa que ele está investigando, as pessoas começam a confessar seus desejos mais estranhos e pecaminosos, seus desejos mais primitivos, a violência primitiva. Quando a pessoa vê o chifrezinho do Daniel Radcliffe, a pessoa fica violenta, ela quer fazer o que está na telha, ela quer se drogar, ela quer transar, ela quer matar a pessoa que ela odeia. E aí que está o lance do filme, a feia cômica, o humor negro. Uma coisa interessante nesse filme é que o Daniel Radcliffe, ele não está com o seu sotaque inglês. Tem a June no Temple, que está gostoso. O filme O Pacto é um filme para você não levar muito a sério, é um filme para você se divertir. Se ele tivesse 30 minutos a menos, seria ótimo. Como eu disse, é um filme que eu achei bem original, não vi um filme parecido com esse, ele é bem louco, edição louca. A ideia do canal não é se aprofundar demais, não é uma crítica cinematográfica detalhadíssima, não vou filosofar sobre o filme. Se você gostou, se inscreva no canal, manda sua dica de filme. Se eu não assisti ainda, eu vou botar aqui, eu quero ver filme novo, eu vou ver 365 filmes esse ano, não sei se eu vou continuar em 2016, vamos ver se eu consigo terminar 2015. Esse é o primeiro filme. E aí E aí E aí E aí